Olá pessoal, a dica de hoje é esta blusinha preta com esta calça com pinturas taigai Olha a sua calça muito assim, então essa calça ideal é combinar com a blusa com a cor preta Então eu acabei combinando esta calça com uma estaluzinha preta Ela tem uma leve coisparência ta gente, com uma cor preta e uma espécie com uma sapatinha preta também É um look ideal para curtir o fim de semana com a minha vida, tá meninas? Espero que vocês gostem de hoje e até o próximo vídeo, tá meninas? Não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais Um grande beijão e tchau tchau